Jundiaí conta há um ano com a Pastoral do Empreendedor Cristão, um espaço que promove encontros entre empreendedores cristãos com o objetivo de auxiliá-los em seus negócios de uma maneira espiritual e também aproximando esses empresários. Como conta o Alexandre, que é coordenador diocesano e um dos fundadores dessa pastoral, os encontros ocorrem no anfiteatro da Cúria Diocesana. Os empreendedores estavam preocupados, a crise que se diz muito, os impostos, toda a preocupação do pequeno e médio empreendedor. E nós quisemos dar conforto para ele, mas não conforto espiritual só, era um conforto técnico, trazer informação técnica numa linguagem que ele pudesse utilizar, ética, cristã e também espiritual, claro. Antigamente nós éramos profissionais melhores. Com o passar do tempo, os valores foram se perdendo. Então a gente trabalha muito essa questão, esses temas de resgate da essência. No símbolo da pastoral está um pouco do que ela representa. Sua cruz simboliza a fé. Seu livro, a capacitação. Estão ali também a gota, que remete ao suor, e por isso ao trabalho. Além da pomba, ou seja, o Espírito Santo. A cada encontro, a pastoral tem reunido aproximadamente 120 participantes, sempre na última terça-feira de cada mês. E está aberta para todos. A gente sempre faz um debate sobre um assunto que tem a ver com a realidade do empreendedor agora. Depois a gente entra num momento espiritual, que termina com o café, e que a gente estimula que as pessoas troquem negócio. E lá no Brasil não dá para ser empreendedor. Dá, dá para ganhar dinheiro. Dá para ser empreendedor de uma forma cristã, de uma forma ética, sendo boas pessoas, resgatando a essência.